CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigrã Capital. Somos os melhores. Somos Unigrã e Leroy Merlin. A casa da sua casa. Apresentação Otávio Neto. Muito bem, são 9 horas e 11 minutos e como nós anunciamos, está aqui conosco nos estúdios da Rádio CBN o sargento Diego Frank, da 14ª Companhia de Polícia do Exército, que está promovendo amanhã, sábado, o 6º Encontro de Motociclístico Batedores e Estradeiros. Olha, é um evento tradicional que acontece aqui em Campo Grande e que é solidário, mas para falar mais sobre esse evento, a gente convidou o sargento Diego Frank, que está aqui conosco. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Otávio. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN Campo Grande. Sargento Diego, já é um evento tradicional que reúne motociclistas das mais variadas marcas de moto, não é um evento que direciona para um estilo apenas de moto, é um evento em que todos que gostam de moto, que gostam de solidariedade e que gostam de integração sobre duas rodas, podem participar. Começa amanhã. Sim, sim, amanhã. O evento engloba todo o estilo de motociclista, seja baixa cilindrada, média ou alta cilindrada. Também todos os estilos. Os estilos de motos, seja esportiva, custom, big trail, quadriciclo, triciclo, por que não? Já é um evento que faz parte já do calendário anual. Sim, sim, já começamos a entrar no calendário motociclístico do Estado. Que legal. E é um evento solidário? Sim, sim. Para participar do evento, do passeio ou do evento, propriamente dito, dentro do quartel, a gente pede a contribuição de dois quilos de alimento por pessoa. Esses alimentos serão doados para onde? Serão repassados à Associação Amor Pela Vida, que atende comunidades carentes aqui no São Paulo. Associação Amor Pela Vida? Amor Pela Vida. Que legal. E aí as comunidades carentes que são cadastradas vão receber essas associações? Sim, as famílias são cadastradas pela associação e vão receber essas contribuições. Bom, é um sábado, o clima está agradável, eu queria que você dissesse para a gente como é que vai acontecer o passeio, que horas, onde é que vai ser o encontro. Fazer um roteiro para a gente entender esse passeio. A partir das 10 horas, a concentração para o passeio motociclístico lá na Avenida Afonso Pena, em frente à obra do Aquário do Pantanal. Chegando lá, vai ser recepcionado por uma equipe nossa. Então tem que estar com a pulseirinha para quem já trocou o alimento pela pulseira. E onde é que pode trocar? No quartel da Polícia do Exército. Ali na Joaquim Murtinho. Na Joaquim Murtinho 680, ou então nos nossos apoiadores, que é na Rota 67, a Harley Davidson, a Ducati Campo Grande e na El Camino Motos, na Rua Joaquim Murtinho. Quem quiser participar pode ir lá hoje, por exemplo, leva 2 kg de alimento, recebe a pulseira e pode participar. Mas alguém que por acaso não conseguir pode levar amanhã na hora também? Pode levar amanhã na hora para a concentração, pode doar os 2 kg e receber sua pulseira para participar do passeio. Ou se ele não quiser participar do passeio, ele pode ir direto ao quartel. Lá ele também vai poder doar os 2 kg e poder adentrar o evento. Daqui a pouco a gente chega no quartel. Eu queria que você dissesse, depois da concentração, como é que vai acontecer esse passeio? Durante a concentração, nós vamos receber os motociclistas e seus familiares ali. Vamos passar algumas orientações para o passeio motociclista. Vem ali em frente do aquário do Pantanal. Em frente ao aquário do Pantanal. 10 horas da manhã? A partir das 10. Começa a concentração lá? Isso. Por volta de 10h30 a gente inicia o nosso briefing antes da partida, para que a gente possa passar as orientações. Como o passeio é escoltado, tem algumas normas de segurança que os motociclistas que vão participar do passeio devem saber antes de partir. Qual a expectativa? De quantas motos devem participar? Como é que foram nos anos anteriores? Nos anos anteriores a participação foi muito grande. Nós tínhamos cerca de 300 motocicletas no ano passado. 400 motocicletas no ano passado. E nós tínhamos um comboio de cerca de 2km de extensão. Uau! Quase toda a Afonso Pena? Quase toda a Afonso Pena. Quase toda a Afonso Pena. Que legal. E vocês vão descer a Afonso Pena, qual que é o roteiro? Então, o nosso roteiro é Avenida Afonso Pena, Via Parque, Avenida Mato Grosso, Rua 13 de Maio, retornar para Afonso Pena, descer a José Antônio em frente ali ao Obelisco e voltar para a Rua Joaquim Murtinho até a gente adentrar o quartel da Polícia do Exército. Chegando lá no quartel, quais são as atividades que vocês programaram? Coisa de motociclista. Que bom. Banda de rock, vamos ter praça de alimentação, food trucks. Principalmente, como é um evento familiar e motociclista gosta de levar a família para o evento, nós vamos ter um espaço Kids para a criança ficar durante todo o evento com passaporte, preço único. Vamos ter também Airsoft, tiro ao alvo com Airsoft. Vamos ter exposição do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar, vamos ter também a exposição de carro antigo, vamos ter a exposição de um Jeep Ohio, que a gente conseguiu com um motociclista. Que tem o Jeep. Que tem o Jeep também, ele vai expor. E os nossos patrocinadores, nossos apoiadores do evento, eles vão estar expondo também suas motos, seus produtos, seus serviços lá. Quer dizer, e vai até que horas? É o dia todo? Das 10 da manhã, os portões abrem no quartel e fecham às 16 horas, 16 horas o evento tem. Quer dizer, também é uma forma de integração com a 14ª Companhia de Polícia do Exército, da própria instituição Exército com a comunidade. Sim, sim, esse é o objetivo, é confraternizar a família militar com a sociedade campograndense, sendo motociclista ou não. Quer dizer, como é a 6ª edição, muita gente já está se preparando, muita gente já fez, inclusive, a inscrição, pegou a pulseirinha, sabe que é um evento que tem um resultado solidário, é um evento que ajuda o próximo, não é só um passeio pelo passeio em si, pela reunião de pessoas que têm moto, mas é um passeio que as pessoas podem aproveitar o sábado com a família e ainda praticar a caridade, um ato solidário. Sim, sim, o motociclismo traz isso, a camaradagem, a solidariedade, os motociclistas sempre se unem para fazer ações desse tipo. E por que não nós, motociclistas militares, também não participarmos desse tipo de ação? Então, a ideia é confraternizar, mas também ajudar a quem precisa. É impressionante, a gente tem observado em Campo Grande como tem aumentado o volume de motociclistas e essa integração entre motociclistas, porque alguns, ainda há alguma divisão em estilo de moto, tamanho de moto, mas um passeio como esse é um passeio democrático, né? É para quem tem uma moto de 125 cilindradas, até quem tem uma moto de 1.000 cilindradas, 1.500 cilindradas ou até mais. Ou seja, é um passeio que todos terão aí o mesmo valor, doando 2 kg de alimento. Sim, não há discriminação de estilo nem cilindrada. O importante é congraçar, participar, confraternizar entre amigos e ainda ajudar quem precisa de apoio. Bom, eu deixo os microfones da rádio CBN à sua disposição para passar a sua mensagem, para falar dessa ação que já é a sexta vez que acontece, Batedores e Estradeiros. Por que o nome? Primeiro, porque os motociclistas militares, eles são os batedores, né? Os motociclistas militares, batedores aqui da Polícia do Exército. Eles vão estar lá também. Qual o estilo de moto que os batedores têm? O Exército utiliza motocicletas variadas, mas principalmente são as Harley Davidson, mas também nós temos as motocicletas tipo Big Trail, né? Para poder realizar as escoltas tanto de comboios militares quanto de autoridades. E os estradeiros são os caras que gostam de viajar? Estradeiro é todo mundo, todo motociclista que gosta de pegar estrada. Não importa se é ali para Corguinho, se é ali para Terreno, ou se é para São Paulo, Rio de Janeiro. Não importa. O importante é o sentimento, o sentimento de liberdade que a motocicleta nos proporciona. Olha, eu vou estar lá com vocês. É um prazer, a gente vai participar. Eu acredito que é uma maneira também da gente se conhecer, da gente se integrar mais e conhecer também as ações desenvolvidas pelo Exército. Desejar que seja mais um evento de sucesso. Convidar todo mundo a participar. É hora disso, né? Sim, sim. Então a gente convida todos os motociclistas, ou não, por que não, né? A participar do Batedores Estradeiros amanhã, a partir das 10 horas, concentração para o passeio motociclístico escoltado pelos batedores da Polícia do Exército. E ainda vamos ter apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar nessa escolta. Vão ser muito bem recepcionados. A nossa casa, o quartel da Polícia do Exército, já está sendo montado nesse instante, inclusive, para receber a todos com muito carinho e segurança, principalmente isso. Esperamos que todo mundo que possa participar seja muito bem recebido pelo nosso público. E é um evento feito de motociclista para motociclista. Então a gente tem um carinho muito grande pelo evento. Maravilha. Obrigado, Sargento. Eu que agradeço. da 14ª Companhia de Polícia do Exército, aqui em Campo Grande, falando sobre o 6º Encontro Motociclístico Batedores e Estradeiros, que acontece amanhã, a partir das 10 horas da manhã, lá nos autos da Afonso Pena, bem em frente ao Aquário do Pantanal. De lá, percorrendo várias ruas de Campo Grande, até chegar no quartel da PE, ali na Joaquim Murtinho, onde várias atividades vão estar acontecendo durante todo o dia. E eu vou estar lá também. Muito obrigado. das 9 horas e 20 minutos. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigrã Capital. Somos os melhores. Somos Unigrã e Leroy Merlin. A casa da sua casa. Centro Universitário Unigrã e Leroy Merlin. A CIDADE NO BRASIL